Quantas vezes me afastei Dessas vontades e caí Mas estou aqui, te peço perdão Quero voltar pra perto de ti Deixei de adorar, deixei de cantar Mas tu nunca deixou de me amar Eu ainda sou teu filho, sei que tu me ama Em tua presença eu quero estar E em ti Sei que nada é impossível Em sua palavra eu vou confiar A paz é uma arma Que o inimigo não pode suportar Confiar em ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu hoje estou chorando, mas amanhã eu irei sorrir Em toda situação eu sei que tu estarás aqui Se o medo me cercar, eu mantenho a minha fé em ti Eu conheço meu Deus e sei que ele é fiel a mim em ti Sei que nada é impossível, em tua palavra eu vou confiar A paz é uma arma que o inimigo não pode suportar Confiar em ti Se o mar se fechar, eu andarei sobre as águas E lançado na fornalha, lá está o primeiro homem da fornalha Oh, 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 oh